salve aí usuários automotivos e reparadores automotivos uma das maiores dificuldades que nós temos na oficina em qualquer uma é saber se um componente está funcionando adequadamente ou se aquele componente apresenta uma avaria algum defeito ou até mesmo a não está funcionando então por exemplo se você quer saber se esse componente aqui está funcionando a bobina primário secundário fica muito complicado você fazer testes o carro falhando e tal e você não sabe como é que está o sinal da bobina por exemplo ou sinal dos cabos que aparecem aqui né vindos aqui do distribuidor isso nós estamos falando num carro mais antigo né mas isso também se refere aos carros mais modernos onde tudo é eletrônico nós sabemos que dentro desses componentes qualquer um deles existe um sinal elétrico e todo sinal elétrico é municiado de uma onda de uma onda elétrica a bobina por exemplo ela tem o arco elétrico ela tem um período de descanso as bobinas mais novas né é uma 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 queda de tensão depois ela carrega e dispara a atenção no valor correto para as velas né nesse caso aqui é um pouquinho diferente mas o princípio básico é realmente o mesmo né então como fazer para saber se certos componentes estão funcionando bem existe atualmente o osciloscópio osciloscópio ajuda muito e se você tem uma pequena oficina e ainda não pode conseguir um osciloscópio de grande qualidade aqui vai uma dica bacana olha só esse aqui é o sensor de rotação da gm observa aqui vocês viram aí a numeração né olha lá é essa numeração aqui esse sensor de rotação é ral indutivo ele tem três pinos sendo que um deles é uma malha né esse daqui tá presente na linha corsa em vários outros carros da linha gm né o que que eu fiz aqui nós fizemos eu não quis cortar esse cabo aqui mas é possível cortar aqui tá então eu montei aqui um conector que eu já tinha aí e coloquei aqui três três os três fios né esses fios aqui são automotivos tá é fio de fio de rede cam inclusive ok então observa aqui ó é que ele tem três pinos o pino 1 e o pino 2 eu coloquei o sinal e o pino 3 é um aterramento na ponta dele eu coloquei um conector porque eu quero aproveitar isso daqui para outras coisas né deixa eu pegar aqui com uma mão só é meio complicado então eu coloquei aqui um conectorzinho isso aqui ainda não tem acabamento eu vou fazer um acabamento melhor depois né deixei assim para todos poderem enxergar é um conectorzinho né para p2 estéreo observa ali né então aqui ficou pino 3 aqui pino 2 e pino 1 correto e aí eu conecto os dois aqui uma mão só vai ficar muito legal né é com uma mão só vai ficar muito chique fazer isso aqui né vamos ver se eu consigo aqui colocar barbaridade é complicado você conecta aqui tá e esse cabo aqui eu fiz assim para facilitar um pouquinho minha vida em termos de usar outros conectores e esse cabo que eu fiz aqui eu conectei aonde direto aqui olha na porta do microfone de um computador da sony que eu tenho aqui correto ele vai captar a onda elétrica produzida por qualquer componente depois disso você vai na internet e você quando é você faz o download desse programa aqui ó o scope scope som de card scope ok a partir daí você vai conseguir montar dentro do seu computador um osciloscópio lógico que ele não será um osciloscópio de grande precisão como é o caso de alguns que eu tenho visto na internet um deles é o tecnoscópio muito bom por exemplo aqui você nunca vai ter uma referência do padrão da onda de cada componente lá você tem ok mas isso aqui no momento de de necessidade ajuda bastante você vai colocar assim em cima do cabo e ele vai te mostrar a onda elétrica produzida ali pelo primário pelo secundário pelo cabo de vela aí você faz uma comparação por exemplo entre os quatro cabos de vela se um deles estiver ruim você vai ficar sabendo porque a onda elétrica vai ser menor né o arco elétrico será menor isso vai se aplicar a vários outros componentes eu vou montar o esquema aqui certinho né vou ligar essa barca que mais antiga um pouquinho para você entender como é que funciona esse esse osciloscópio de certa forma caseiro que dá para auxiliar ele não é uma ferramenta definitiva mas auxilia bastante aguenta aí então vou dar um exemplo agora de como é que você pode usar esse dispositivo aqui para saber se um componente funciona ou não daqui a pouco eu vou demonstrar no arco elétrico do primário do secundário ali da bobina você vai ter ali o gráfico ali na na no osciloscópio tá e aí você faz o seguinte você posiciona a peça por exemplo aqui em cima desse motorzinho do injetor de combustível tá e veja o que acontece quando é acionado lá vai adicionar aí ok olha lá viu ele gera uma onda um pulso elétrico vai de novo ok olha lá reparou que quando você faz a injeção aqui aciona o injetor ele gera um pulso elétrico e esse componente aqui capta esse pulso elétrico e transforma em onda e aí você vai ver essa onda aqui no no gráfico agora eu vou demonstrar no primário e no secundário da bobina e nos cabos da bobina dá para você ver o arco elétrico disparando ok e se você comparar o arco elétrico do primário com o arco elétrico do secundário você vai conseguir descobrir se a bobina está em boas condições ou não a mesma coisa acontece com os cabos se um cabo tiver com arco elétrico muito alto e o outro não disparo estiver diferente um do outro então você já sabe que o cabo não está em boas condições então tá aqui esse aqui é um monza álcool 96 bem antigo né e eu vou demonstrar agora como é que vai funcionar é o arco elétrico da bobina você vai pegar aqui não dá choque não tem perigo nenhum você vai colocar sobre o primário o primário o primário aqui da bobina e olha lá o que acontece aparece ali o disparo a do arco elétrico o arco elétrico em descanso carregando e disparando ok infelizmente a gente ainda não tem um parâmetro de da posição se está bom ou não mas você comparando os dois olha aqui é o arco elétrico aqui é o arco elétrico que está soltando do outro do secundário olha lá o secundário está disparando daquela maneira veja que não é muito diferente do esse é o primário ok olha lá e esse aqui é o secundário olha lá são muito parecidos são muito próximos um do outro a mesma coisa olha lá eu tirei e olha lá ok aqui fica aguardando o disparo né aqui fica aguardando o disparo e a assim que você coloca a peça sobre qualquer componente ele vai te ajudar em cima do cabo em cima do cabo de 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 é o cabo da da vela no cabo da vela a gente tem que mudar a resolução aqui da da do tamanho da tela né nós vamos passar para 100 miliamperes 100 milivolts perdão olha lá ó colocamos aqui né agora você coloca aqui e olha lá ó o disparo esse maior é o disparo do momento da queima olha lá ok vamos colocar no segundo olha lá mesma coisa vamos colocar no terceiro olha lá mesma coisa disparo vamos colocar no quarto mesma coisa se um deles mostrar um disparo menor então é sinal de que o cabo não está em boas condições ok e aí você consegue determinar vários componentes várias a condição de vários deles uma coisa que eu achei interessante é a carga da bateria observa isso você coloca aqui sobre o pólo da bateria você vai ver a condição da carga olha lá ó o alternador carregando corretamente sempre existe uma pequena perda no cabo negativo então a onda vai ser um pouco diferente olha lá ó se ela for muito pequena ou muito sumida tá havendo uma perda maior no cabo do negativo do que você poderia do que o sistema poderia aceitar então aí olha lá positivo ele sempre gera mais é claro né agora esse aqui é o negativo olha lá o negativo olha lá ok ali no meu gráfico ele tá com dois canais eu tô com dois canais ligados ao mesmo tempo mas existe como você testar o primário da bateria usando dois sensores né desse daqui o primário de um lado e o secundário de outro ao mesmo tempo com dois canais diferentes e separar os dois canais aí você vai ver o primário secundário ao mesmo tempo tá talvez no futuro eu faça um dispositivo como esse existe como fazer um cabo para esse tipo de teste tá e eu também vou demonstrar esse cabo vou fazer esse cabo e depois demonstro aqui como é que faz ok aí uma coisa bem simples ó que dá para você usar olha lá o disparo do cabo de vela muito interessante se você colocar aqui em cima por exemplo você vai ver o momento do motor ok você colocar em outro local assim onde o motor passa aqui ele tá perto daquela daquela parte de regulagem né regula a tensão da da bobina né pouquinho barulhento né carros mais antigos são mais barulhentos que os carros novos mas é uma pequena demonstração eu vou levantar os comparativos de cada componente né com o tempo e a gente vai fazer vai colocando aí vai postando aí para vocês é uma ferramenta para auxiliar no trabalho da oficina não é a ferramenta definitiva se você quiser realmente a ferramenta definitiva de testes eu recomendaria a tecnoscópio foi o melhor que eu vi até agora na internet tá faça uma pesquisa que você vai ver que interessante só que o preço é alto né em relação a esse aqui esse aqui é baratinho fazer isso aqui é facinho pra caramba qualquer um faz tá bom abraço a todos então agora eu vou demonstrar isso num carro mais novo né num carro um pouco mais novo aquele era um monza 96 né e esse aqui é uma semite 2001 2002 né com ar condicionado completa e eu vou demonstrar aqui ele tem bobinas individuais ok observa só o que acontece quando eu coloco em cima da bobina observa ali o arco elétrico tá eu vou diminuir essa tela para facilitar a visualização tá bom esse daqui não tem cabos de vela né é direto na vela então vamos diminuir aqui o arco elétrico a perdão a parte gráfica né pra gente ter um arco elétrico mais visível observa lá o período de descanso período de carga e o período de disparo aparece certinho ali vamos ver outra bobina a outra bobina olha lá se uma delas estiver diferente o desenho vai aparecer diferente ali a mesma coisa você pode fazer com o alternador olha tô colocando aqui em cima do alternador observa lá um outro ponto aqui o ponto de carga cadê deixa eu achar aqui vamos achar aqui ah sim a parte de comando não olha lá em cima do alternador tá aí a gente tá vendo o funcionamento do induzido do alternador olha lá ok agora vamos ver a carga ali aparece só que o desenho da onda agora ficou muito pequeno né vamos ver o negativo o negativo ele é sempre um pouco menor e tem sempre um desenho diferente todos os componentes é da do sistema do carro podem ser verificados lembrem-se que isso aqui não é uma ferramenta definitiva tá veja aqui esse aqui é o sensor de sensor de pressão absoluta observa lá observa lá a única coisa que é complicado deixa eu aumentar um pouco aqui a tela né a única coisa que é um pouquinho complicado é que nós não temos um comparativo o tecnoscópio ele já tem esses comparativos tá os valores olha lá ó esse aqui é o sensor de pressão absoluta fazendo o seu trabalho olha lá ó quando você acelera ele muda isso tá vamos ver aqui ó no caso da bobina tá mal posicionado lá tá eu tô com uma mão só observa que curioso ó acelero o arco elétrico muda mas é sempre o mesmo formato olha lá outra bobina olha lá olha lá é sempre o mesmo formato tá tempo de carga o tempo de disparo né o tempo de carregamento o tempo de descanso vai aparecer tudo nesse gráfico não é uma ferramenta definitiva é uma ferramenta que vai ajudar você vai auxiliar você a encontrar variações dentro do dos padrões de cada dispositivo tá nós vamos conseguir deixa eu dar uma olhada ali no no sensor de qual é que é o desenho aqui do sensor de de marcha lenta né sensor de marcha lenta pena que eu tô com uma mão só aqui não dá pra gente dar uma acelerada ali né mas olha lá ó você coloca aqui sobre o sensor de marcha lenta olha lá ó ele produz uma onda quando recebe sinal agora não tá recebendo sinal nenhum então ele não funciona tá ok quer ver vamos dar uma acelerada aqui olha lá ele recebeu sinal então ele muda de comportamento agora ele não tá recebendo sinal ok olha lá ó os sinais que ele recebe são sinais mínimos né ok mas se ele receber qualquer tipo de sinal diferente ele muda de comportamento ok muito bacana isso ajuda bastante você na no trabalho na oficina né isso você consegue captar sinal de qualquer sensor é bem interessante tá vale a pena fazer alguns testes e vale a pena tentar esse sensor de rotação indutivo aqui você muita gente até tem nas oficinas aí sobrando né que as vezes troca como medida preventiva para um cliente né a numeração aparece no início do vídeo aí né olha lá vamos ver se a gente consegue captar aqui a numeração é meio difícil aí agora sim olha lá ó a numeração tá aqui é o sensor indutivo HAL da GM o indutivo HAL tem três pinos o indutivo comum ele só tem dois pinos tá bom e ajuda bastante curioso é que só esse sensor consegue fazer essa captação outros sensores não dá muito certo não fica meio esquisito tá mas fica aí uma bela de uma dica tá vamos repetir você vai pegar aqui o sensor de três fios o ele tem três pinos né olha aqui vamos ver se a gente consegue ver aqui direitinho olha lá pino 1 pino 2 e pino 3 1 e 2 é sinal o pino 3 é terra é uma malha que reveste esse cabo tá eu usei aqui um fio de rede cam pra fazer isso aqui eu criei aqui uma conexão pra ficar fácil de guardar né depois usei aqui um opa deixa eu tirar daqui se não vai dar um acidente aí eu estou usando aqui também um pino como esse aqui um cabo como esse aqui aonde eu tenho aqui é vamos ver se a gente consegue ver melhor aqui né olha lá agora sim ficou melhor você tem aqui o malha o pino 3 pino 1 e pino 2 você liga isso daqui coloca aqui na porta do microfone do computador na entrada do microfone baixa esse programa da internet e aí você consegue trabalhar esse é o som de cardscope muito bom dá pra auxiliar bem no trabalho aí na oficina tá bom abraço a todos até o próximo vídeo aí tá